Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Eliane do canal Não É Fofoca Notícia, e hoje vou te revelar a verdade. Saiba mais sobre o fim do casamento de Vanessa e Marcos Boaz. Síndrome do pânico e quartos separados são o motivo pelo qual o relacionamento entre cantor e gerente chega ao fim mas antes que saiba de tudo peço que se inscreva no canal e deixe seu like para ficar sempre informado e conheça as novidades do mundo das celebridades. Agora as notícias de hoje. Vanessa Camargo e Marcos Boaz surpreendem os seguidores ao anunciar que estão terminando o casamento após 17 anos. Nas redes sociais, o casal divulgou um comunicado explicando que tomaram a decisão de forma pacífica. Mesmo separados, eles continuarão sendo família. Após 17 anos juntos, em uma relação baseada no amor, respeito mútuo e felicidade, declaramos que não. Somos mais um par. Depois de muita deliberação, decidimos pacificamente terminar nosso casamento. Além de nossos filhos incríveis que amamos incondicionalmente, continuaremos sendo uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até agora. Todo o espaço e privacidade são atualmente necessários, disse o comunicado. Vanessa e Marcos têm dois filhos, José Marcos, 10, e João Francisco, 7. Motivos do fim do casamento. O fim do casamento de Vanessa e Marcos desenvolveu motivos sutis, um deles foi a saúde da cantora. Pessoas que tiveram transtorno do pânico por seis anos sem procurar ajuda médica. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, artista e empresário estão separados desde a última quinta-feira, dia 28. Mas optaram por revelar termínio relacionamento agora mesmo. O ataque de pânico da filha de Zezé de Camargo tem sido um grande desafio para os dois ao longo do relacionamento. Razão para deixar. Além disso, Vanessa e Marcos dormem em quartos separados há três anos, e a vida é difícil da famosa vive uma vida reclusa, e sem auxílio médico. Além disso, já passou por hospital israelita Albert Einstein, em Alphaville, em São Paulo, devido a uma nova crise de pânico. No mês passado, o mesmo motivo a levou novamente ao hospital, só que dessa vez auxílio libanês. Mesmo com apoio, Vanessa se recusa a procurar tratamento médico para auxiliá-la com as crises. A celebridade vive uma vida reclusa sem assistência médica, além disso, ela já passou no hospital israelita Albert Einstein, Alphaville, em São Paulo, devido à nova crise de pânico. No mês passado, o mesmo motivo a levou novamente para o hospital, dessa vez só para o sírio libanês. Mesmo com apoio, Vanessa se recusa a procurar atendimento médico ajudá-lo a lidar com uma crise. Então nós aqui do canal não é fofoca é notícia, desejamos. Desejamos sinceramente saúde, e muita paz para esse casal que mesmo separados permanecem sendo uma família como eles mesmos declaram. Deixe nos comentários palavras de empatia para Vanessa Camargo, porque o que ela precisa de é de força, e muito amor ao próximo. Bem, lembrando que tudo que rola aqui não é fofoca é notícia, e se você gosta de notícias e não fofoca e só, acompanhar o canal só se inscreva se você não for fofoqueiro.